TAPATINHO PASSA AQUI EM CASA, NESTARIDHO DEIXA EU TE APRESENTAR ESCO GANG BATINHO VEM COM RATINHO Fui download dentro daí eu vou aqui escutando o Let's Go Fazendo dinheiro parado me sentindo corredor Vou de Detroit acelerou e nós ta sempre em primeiro E eu to tacando na novinha me sentindo Gabriel Eles ficam se mordendo quando vê a tropa do rato Eu dou um tiro na tateste que tu fica igual Sabrina Saga O nome nem é Pedro mas eu roubo e tenho dom E na parede do quarto com marcas de seu bagão Ela fica me olhando que piranha insistente Antes era dentes de leite hoje tu tem leite no dentes Não vem discutir comigo eu sou bandido inteligente Eu atiro com a minha blog sem contar bala no pente Tá, 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 desviar eu vou te falar Não é love song então hoje nós vai marular Poupoupou, desviou, meu tempo acabou Mas dá relaxada agora é hora do show Quem não conhece ta sem internet Chico ao gang vadia Se eu to de casinha eu me sinto o chão dredom Combinando a vinha e nem muito caralho Sequência da nossa pússima não é mortal combate Isso não é batalha de imã mas eu mostro meu votante Quando tu com o mano ele sabe qual é a lei Antes de não fazer rap pode chama de zinzi Esse rock som mandado na desta eu atirei Desar beat na minha casa sabe que eu adorei Já sabe que eu chamo o meu mandato pra fazer a contenção Ele vai fazer show ver se puxa o AK pro voo Compre clipe, compre joia mano isso é muito bom Usa liado muito a grana e bala pra esses alemões Não gasto um arco na minha porque eu sou inteligente Jogo grife no meu pé e muito ouro no meu dedo Chato, morreu tanto bitch, achei que era uma enchente Essa é a tropa do rato, é a minha escoguete